Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto estão a realizar rastreios gratuitos a doenças e condições como a diabetes e a hipertensão arterial no Hospital de São João. A iniciativa vem a propósito da Semana da Saúde e Bem-Estar promovida pela Faculdade. O objetivo é mesmo chamar a atenção para a necessidade de fazer exames regulares enquanto se aproveita para enriquecer a formação dos futuros médicos. É bom para nós, enquanto alunos da Faculdade, ganhamos alguma prática nestas duas, na avaliação destes dois parâmetros e para as pessoas também, porque acabam por ter mais um valor de controlo destes dois, tanto da hipertensão como da diabetes. Não estamos a diagnosticar doenças nem nada do género, estamos apenas a chamar a atenção para a importância de medir frequentemente estes valores. Sobretudo a hipertensão é um importante fator de risco para muitas doenças, sobretudo na sociedade ocidental e a diabetes é uma doença também muito prevalente na nossa sociedade, cada vez há mais pessoas diagnosticadas com diabetes e é importante fazer esse controle. Muitos dos utentes aproveitaram os tempos de espera do Hospital de São João para realizar estes exames de rotina. Estava tudo bem, só o mínimo é que estava um bocadinho alto. Os diabetes estavam bem e a tensão máxima estava boa e a mínima estava um bocadinho alta. Lá em cima pedi para me medirem a tensão e disseram-me que não. E quando vim para baixo fiquei contente para me fazerem isso, que assim, que esta noite passei um bocadinho mal e queria saber. Assim as pessoas são controladas e sabem como andam, todos devem fazer. As pessoas, muitas pessoas não sabem e nem têm tempo para ser controladas. E vir aqui, como eu agora vim, longe, chuva, as pessoas não veem. Eu acho muito bom estar assim. Não havia ser sempre no hospital, havia ser também em postos médicos ou faz conta, centros comerciais, que é onde as pessoas vão. Estes rastreios gratuitos vão realizar-se até ao Dia Mundial da Saúde, a 7 de abril, no Hospital de São João e na Praça dos Leões, no Porto.